Tá tudo aqui, Maia. Arê, espere. Ainda falta a Samantinha, Durga. Durga, por favor, chame um tuk-tuk para nós. A senhora disse que o motorista ia levar vocês. Eu sei, mas eu e meu filho vamos de tuk-tuk. Arê, Durga não entende mais nada. Não, Durga. Arê, Arê! Valdi disse que as duas vão ser devolvidas, Raj. Arê, bagunça, e quando foi isso? Foi agora mesmo, Raj. Tikra, Maia e Surya já estavam preparando as malas. Eu não posso deixar isso acontecer, Alô. Não é início, Alô. Alô, vá ao correio e manda esta carta para o pai de Deva. Arê, bagunça, Julio. Lando com você, e com feito o povo segurando a carta, e você olha para a piranga estrangeira. Arê, arê. Manu fez a conta direitinho como ele pode parcelar o dote. Se o noivo é precioso, paga-se aquilo que ele vale sem ter que esvaziar a caixa registradora do pai da noiva. E eu não sei por que eu estou falando isso, para que você é o lufado, não presta demais. Arê, Deco, viu? Viu só o que vocês fizeram? Quantas vezes eu disse que um dia o sogro de vocês ia tomar uma atitude, mas vocês trancaram os ouvidos? Pronto, olha aí. O que é isso? É a mala de Niraj. Como a mala de Niraj? Niraj não vai com você. Niraj é nosso, ele nos pertence. Ele vai. Maia é o costume. A mulher que é devolvida, a mulher separada, ela só leva as joias que ela trouxe da sua casa, mais nada. Isso? O que ela trouxe de casa. Maia é meu neto. Arê, ele não é de vocês. Ele é meu. Larga, meu marido. Bagundíssimo. Maia, mas olha o que ela está fazendo. Ela não quer entregar o nosso Niraj. Me deixa só as com a maia, por favor, mamadinha, o seu marido. Os filhos não são da mãe. Os filhos pertencem ao pai, a família do pai. Arê, babá, nada do que é do meu neto vai sair dessa casa. Por Lorde Ganesha. Marido! 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 Mamadinha, 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 mamadinha. Baldi está falando... Mas eu quero falar com o meu marido. A Baldi está falando com o bandit. Ele disse que ninguém pode interromper. Mas, Ravie, a Maia, a Maia, a Maia quer tirar o Niraj de nós. Baguante que ele é, mamadinha. Narin, isso nunca vai ser possível. Isso não está nos costumes. Arê! Deco! Deco! Vejam no que dá quando se menosprezam os costumes como vocês estão fazendo. Arê, babá! Não se sabe mais como as coisas vão ser. Tudo pode acontecer. Até uma nora querer ser devolvida com o seu filho. São os tempos de Kaliuga. Os sinais estão todos aí. Só não vê quem não quer. Shiva está descendo a terra para destruir o mundo. Porque esse não tem mais jeito. É. Quem falou isso para você, Rani? Maia. A Maia telefonou a sogra. Ele está sendo devolvida. Mas por quê? O que foi que ela fez? Eu não sei. A sogra estava chegando e ela não pode contar. Mas tudo aconteceu porque o sogro voltou de viagem. Voltou dos Emirados Árabes. Será que... O quê, sogra? O Bavi foi aos Emirados Árabes, Ravi. Não foi para fazer negócios. Arê, amitab, arê. É o que eu estou dizendo. Deixou mais de uma caixa, registradora cheia de Rupers. Lá não tem nenhuma mercadoria árabe nas nossas prateleiras. Não, que ele não é. Mas se Baldi não foi aos Emirados Árabes, então para onde ele foi? Onde ele foi? Ele quem? Será que... Norte Shiva, protege a minha maia. Bágua não queria, Opachi. Todo mundo sabe que a palavra de Opachi é mais segura do que leite de mãe. Atchá. Atchá. E todo mundo acredita porque quando Opachi fala, Opachi faz. Opachi disse que iria devolver as noras. Atchá. Mas o coração de Opachi não quer que ele devolva as noras. Ah, é, é, não quer, mas... Não quer. Mas se Opachi disse que devolve, Opachi devolve. Por mais que eu tenha que bater com a minha cabeça no chão do mercado, arrependido por ter falado antes de pensar. Se Opachi disse que fazia, Opachi faz. Opachi disse que fazia. Mas existe, Opachi, muitas maneiras, muitos modos de se dizer as coisas. Ah, Opachi. Maia e Súria juntas? Olha, Bagondi, o que está acontecendo? Quem são elas? São minhas cunhadas. Ainda tenho que voltar lá para saber quando e para onde vai ser a viagem. Não ligue para Durga, Saibi. Durga não está satisfeita com essa história de viajar para o Brasil. Acha que Saibi está influenciando Gopalo. Você devia explicar para ela que o interesse é seu também. Você deve contar tudo a uma mulher, Saibi. Elas falam demais, não sabem guardar segredos. Sim, mas... Olha... Durga corta legumes em muitas casas aqui, Saibi. E em todas elas, todos querem saber o que está acontecendo nas outras. A empregada que corta legumes é como um jornal do bairro. Eu não estou dizendo que você conte a ela sobre a minha história. Não, mas... Eu não posso correr esse risco, isso de jeito nenhum. Eu sei, Saibi, eu sei. Mas você devia falar que vai tratar de negócios seus também. Elas sabem disso, Saibi. Elas preferem golpá-la aqui. Mesmo sem dinheiro. Veja quantas mesas para arrumar e você só faz confessar. Ulu kapatá. Desculpe, desculpe. Estúpido! Estúpido! Eu pedi para você trazer o queijo ralado separado. Idiota! Mudo! 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 A CIDADE NO BRASIL Vocês duas estão me dando muito desgosto. Muito! Eu fui buscar duas noivas para meus filhos. Dois raios de sol para alegrar a minha casa. E o que é que eu tenho? Dois búfalos furiosos disputando espaço na minha casa. Tu unia disso, unia disso, sogro. Eu não comecei nada disso. Só bateu em mim. Me ofendeu, meu sogro. Chup, Carol! Chup, Carol! Eu não quero ouvir mais nada! Eu não chamei as duas aqui para saber quem começou ou quem deixou de começar. Essa... Essa desarmonia, arebaba! Sogro, ela está assim porque eu descobri o que ela não gostaria que eu descobrisse. Mentirosa! Raji, teve um filho fora do casamento. Para quando que ele é? Por que você diz isso? Ah, meu sogro, eu sei juntar as coisas que eu vejo, as coisas que eu escuto. Raji não teve filho nenhum com a ferangue estrangeira. O pai do filho da ferangue é o marido dela. Não é Raji. E aqui está a prova. Aqui. Deco. 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 Então, veja, é? Sou. A partir de hoje, a partir deste momento, portanto, quem tocar nesse assunto de novo na nossa casa, vai ser devolvida. Não ao templo, na rim. Mas sim devolvida à sua família. Fique! De que, sogro? Como o Niraj está crescendo depressa, Are. Are. De que, daqui a pouco está na hora de cortar o cabelo dele e mandar para o templo. Are, bagundi. Are, é verdade. Sim. Não demora também, chega o tempo de entregarmos ele ao guru para começar os ensinamentos. Eu fui entregue ao meu guru com... com seis, sete anos de idade. Are, bagundi. Nem. Bem, eu não vou entregar o Niraj tão cedo. Eu quero que ele vá à escola primeiro. É o que eu disse, sogro. Ele vai à escola primeiro. Hoje os tempos são outros. É, 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 é. Oh, vocês viram como ele gosta de sentir o aroma dos nossos perfumes, das nossas essências. E um comerciante perfeito. É, perfeito. Ele riu, ele riu. Ou um gastador de perfumes, né, bagundi? Tica, comando. Are, estou brincando, bagundi. Não se pode falar assim na frente de uma criança. As palavras podem colar na sorte dela. Are, are, nós já temos um gastador na família, não precisamos de outro. É, é verdade. Tica. Are, are, irmã. Por que ele fala assim com o meu marido? Are, honey. Não, não vou fazer nada. Estou te falando. Estava só brincando. Você leva tudo a sério. Olha o toalete. Você podia desistir, né, uma vez desse plantão. O que é? Um adulto. Uma, uma vez. Eu podia. E? Não adianta, Luiz. Aquele indiano está aí. O que esse cara quer? Eu sei, Lucas, mas deixa ele. Esquece. Estranho isso. Inconveniente. Ele está me incomodando, sabia? Será que ele está seguindo a gente? Para, Lucas. Deve ser uma coincidência. É só isso. Esquece. Você é Duda. Ela está tirando foto. Vem cá, para que a foto? Por que você está tirando foto de nós dois? Eu não tinha nem reparado que vocês estavam aqui. Desculpe. Não, eu estava tirando umas fotos de, enfim, da mobília. O que você quer com a gente, afinal? O que você quer comigo e com a minha namorada? Por favor, Lucas. Não, espera, Duda. Eu acho melhor a gente esclarecer isso de uma vez por todas, porque da próxima vez que a gente se esbarrar por aí, a gente não vai ficar desconfiado. Não é? Me perdoem. Eu não estava querendo causar nenhum problema. Desculpe. É, mas causou. Você estava tirando foto. Você estava em como... Qual a tua ligação com o Rajananda? Por favor, Lucas. É uma pergunta. Alguma ligação ele tem que ter. Qual a sua ligação com o Rajananda? Eu vou embora. Eu falei para você que eu ia embora se você fizesse isso. Espera, Duda. Espera o quê? Para com isso, Lucas. Para. Você vai responder? Olha, Lucas, desculpe. Desculpe. Eu realmente não queria causar nenhum transtorno. Me desculpe. Tudo bem. A foto. A foto. Eu quero a foto que você tirou de nós dois. O telefone é meu. O telefone é seu, mas a imagem é minha. E da minha namorada. Me dá foto. Eu não vou te dar. Para, para, Lucas. Lucas. Eu não vou te dar. Moço. Moço. Ali, ó. Vamos acertar a varia. Vai, vai. Eu vou me matar! Eu vou... Eu nunca me empolhava. Ai meu Deus! O que é isso, Barroã? O que é que tá acontecendo? Não vai ter outra vez. Registra isso. Tá tudo bem, tá tudo bem. Esse jantar fez muito bem, né, Elissa? Imaginei. Você conseguiu fazer com que a Melissa ouvisse, sabe? Porque a Melissa tem um problema de escuta, sabe? Ela não ouve o que ela não quer ouvir. Eu percebi. A Melissa, o que ela não quer ouvir, ela deleta. Solenemente, ela deleta. E você conseguiu fazer com que ela admitisse que o Tarso tem um problema. Antes, nem isso. É. É muito difícil. Abrir mão das esperanças, não é? É muito difícil pra uma mãe ouvir de um médico que seu filho tem uma doença que não tem cura. Que vai ser assim pro resto da vida. Daqui pra pior, até o resto da vida. É isso que eles dizem pra vocês, não é? Se não com essas... Com essas palavras. Mas esse é o sentido. Pois é, e quem é que pode afirmar que as coisas vão ser necessariamente assim? Quem? Os especialistas, eles... O máximo que os especialistas podem afirmar é que até o momento as possibilidades são essas. Mas e amanhã? Tudo muda. Tudo pode ser diferente, não pode? Bom... Até bem pouco tempo atrás, um diagnóstico de AIDS era uma sentença de morte. Hoje em dia, a AIDS é uma doença crônica. Quem é que garante que a esquizofrenia não pode ser assim também daqui a um tempo? É verdade. Ninguém garante isso, não. Eu não gosto do determinismo de muitos colegas meus. Você pode afirmar que não tem cura? Pode ser que a esquizofrenia não tenha cura. Pode. Pode ser que se demore muito tempo até encontrar a cura da esquizofrenia. Mas também pode ser que amanhã a gente abra o jornal e esteja estampado ali a notícia. descoberta a cura da esquizofrenia. Não pode? Eu queria muito acreditar nisso que você está falando. Acredite. Vamos acreditar. Impressionante. A Ivone passou temporadas na casa da Silvia e do Raul e nunca teve sequer nenhum tipo de aproximação nem com o Ramiro, nem com a Melissa. E agora os dois parecem, né? Descobriram o que a Ivone tem. O que é isso, Gabi? Ciúme. Ciúme, Dario, por favor. Brincadeira, brincadeira. Ainda bem que você está brincando. Não, eu só queria saber se os dois estão de casa. Eu vi eles saindo juntos aqui da Cadore. Isso é um indicativo tão forte, né? Tá bom, Dario. Você está afim de brincar, ok? Não se fala mais nisso. Gabi, desculpe. Gabi, desculpe. Oi, Gabi. Manda. Vim aqui resolver umas coisas da viagem com o Aroldo. Ele está aí? Está. Ele foi até o jurídico e deve estar voltando. O Dario está. Vou esperar aqui. Tá bom, querida. Com licença. Até já. Oi, Val. Tudo bem? Tudo bem, dona Ananda. A senhora aceita um cafezinho? Prefira o suco, tem? Eu vou levar para a senhora. Tá bom. Vou entrar, tá? Até já. Eu gosto tão da dona Ananda. Minha, ela é muito melhor que a dona Gabi. Eu acho a dona Gabi bonita também. Não estou falando de beleza, hein, Zéu? Estou falando de simpatia, de energia. Vai lá levar o suco para ela, vai. Vai, vai, menina. Nessa altura, até bom que o Melissa vá nessa viagem. Porque se fica ela e papai sozinha em casa com a dona Cidinha, a coisa não vai acabar bem, não. Olha, imagina. Dona Val providenciou as reservas. Está tudo confirmado, Sr. Ramiro. Ótimo. Jesus. Minha pana. A gente vai ficar só três dias, não é? Já estão... Não vai dar tempo para fazer tudo o que eu gostaria. Olha, ótimas notícias. É? As ações subiram mais 5%. Não brinca. Ah, que interessante. Não disse, Haroldo, que elas iam subir? É. Ramiro, pelo movimento do mercado, eu tinha certeza que o investimento era legal. É. Tá aí. Nessa eu comi mosca. Oxa. Hoje é extremo. Oi, amor. E aí? Oi, Tônia. Hum. Tudo bem? Ó, a Melissa esteve na Cadore hoje, hein? A Melissa? É. E pelo que eu ouvi, ela virou a melhor amiga de infância da Ivone. A Ivone já sabe disso? Ora, difícil eu não notar, Silvia. Pelo que eu entendi, a Ivone deu muita força aí para esses argumentos da Melissa de que esses diagnósticos que estão dando para o Tasso são exagerados. Bom, mas a Ivone me falou que a Melissa distorce tudo o que ela diz, né? A Melissa sempre ouve o que ela quer. Não interessa se a pessoa está falando ou não está falando daquilo, ela ouve do mesmo jeito. Impressionante. Só ela, né? Ah, Murilo. Desculpa. É, saiu. Ai, também não precisava dessa, né? Mas ela é igual, Silvia. Não é? Tem uma porção Melissa aí, né? A Tônia. Ai, Murilo, você promete que não vai mais tocar nesse assunto? Tô acabando estragando o nosso casamento, a nossa festa. Já basta a Júlia. Não quero a Tônia também triste no nosso casamento. Desculpa. Tem que ser um dia alegre para ela também. Para todo mundo. Eu prometo. Está aqui, ó. Relatório de todas as coisas que o tio Ramiro faz todo dia. Deixa eu ver. Está tudo aí, os horários, tudo certinho. Isso não pode ser assim, não, neném. Está muito frouxo ainda. Como assim? Eu fiz tudo do jeito que você não pediu. Está tudo aí direitinho. Eu sei que você fez tudo o que eu pedia, só que... Isso aqui é só uma base, gata. Como assim, só uma base? Júlia. Pegar um figurão assim, que nem o teu tio na marra, é coisa muito grande para fazer assim, sem preparar direito. Mas tem preparo. Está tudo aí pronto. Tudo que você me pediu exatamente, saindo dessa lista. Não falta nenhum item. Está com pressa. Essas coisas não podem ter pressa, não. Beca, você está querendo desistir? Júlia, você acha que eu vou perder uma bocada dessa, gata? Claro que não. Só que eu vou fazer direito, do meu jeito, tá? Fica tranquila que você vai ter o que você quer. E eu também. Um chai, por favor. Sahib! Sahib! O que é, Sahib? Veja o que aconteceu. Só no jornal, um empresário que tem o mesmo nome que Sahib. O que está dizendo aqui? Está dizendo que ele vai chegar na Índia depois de amanhã. Mãe, o Armandinho me falou, me falou do convite. Ela não mandaria esse convite. Isso é coisa do Dalit. Deco, veja. O seu nome está no convite. Deco. Mãe, você já tinha visto esse Dalit antes? O que foi agora, Sônia? Não. Mãe, eu falei alguma coisa, Maia? Você viu isso? O que? Não se faça de tonta, Camila. E é melhor correr para servir o chai de chá-chá-chá, Dadinha. Eu não sou sua criada para ficar fazendo as coisas por você. O que você fica fazendo para mim, Sônia? Está na hora do chai. Tchau, Lá. Cobra. Peraí, Duga. Você voltou? Achei que tinha terminado de cortar os legumes. Riquinha. O que você quer com Raja? Ele vai saber para mim quem é esse Sarribe que está querendo levar meu golpão embora. Eu vim trazer o nome desse Sarribe. Deco. Duga. Pare. Duga, cadê a canela? Pare, Camila. Achei está ali naquela panela grande. Você mudou de lugar, né? Pois é. E Raja já foi para a empresa? Maia está visitando a família dela. Não, não. Eu não mudei de lugar. Por que eu não mudei de lugar? Pagou aquele esse, Sônia? Eu não mudei de lugar. Eu não mudei de lugar. Eu não mudei de lugar. Ela não consegue andar sem derrubar o chai. Ela não aprendeu nada ainda. Desculpa, seu chacha. Dadi derramou só um pouquinho. O que foi? O que foi? Tem sal no chai. Tem sal. Agora que a gente resolve tomar o chai dela, ela tem sal. Ela vai dizer que não viu. Que não sabe como é que o sal foi parar ali. Eu não sei mesmo, Dadi. A culpa é sua, Indira. A culpa é sempre da Indira, não é, minha sogra? Pobre o pacho, pobre de mim, que não vou poder dormir descansada no fundo do gajista. Meu filho não tem uma esposa que cuide dele. Minha sogra, eu também posso dizer que a culpada é a senhora. O que ela está dizendo? Claro. Não foi a senhora que me escolheu para o seu filho? Pega os copos, né? Vamos limpar isso aqui tudo. Que porcariada. Toma aqui. Leva aqui. Bota aqui, bota aqui. Rápido. Pega, pega, pega aqui. Isso, pega aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Alô? Eric. Oi? É Nanda. A gente se conheceu na livraria. Você me indicou os livros. Lembra? Ah... Ah, claro, claro. Nanda. Desculpe, eu estava distraído aqui. Você disse que eu podia ligar, estou ligando. É que eu estou aqui com uma porção de anotações. Eu vou voltar lá na livraria e... Você está podendo falar? Por que não tomamos um café? Eu estou bem pertinho daí. E estava pensando exatamente num café. Puxa, seria ótimo. Eu estou a duas quadras daí. Já, já a gente se vê. Tchau, Nanda. Para você também. Bingo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.